Interpitou, Malinga de Brasileiro, se beber não dirige a Coringa, fora de Coppola, olha o segmento de fora, Renato, está... Já experimenta o Galo, já esquenta, que drible, que caneta sensacional, João Paulo bateu, para fora... No Galo, espirrou mal, o taco sobrou, rebote para fora... Pensa, Lucas Arcântio, sensacional, está... Entrada Grandiara, Léo Pereira limpou, o Grandiara bateu... Ela vai, teve Dizil, ele não brinca pela porta de bala... Bão, passe, para dentro a Grandiara, Léo Pereira puxado, chegou no Dizil por ali... Léo Pereira reclama... Pode ter mais profundidade de jogo, vai lá desse... Joga de saiada, Zé Morromo, o Grandiara lá na esquerda, vai Galo, vai Galo no travessão, rebote... Galo, vai Galo! Gal! 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 Escantei para o time do Galo, com a abrança fechada, Lucas Arcanjo sai para fazer a default Luiz, e principalmente os vacilos que deu, olha lá, o CRB tem mais, vai lá, vai cruzar o aumento da grande área, selmo de cabeça, Galo! 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 Bate no pente e diz que Baneu te amo! Bate no pente e diz que Baneu te amo! Bate no pente e diz, ah, Galo maluco! Ah, Galo maluco! E vem o terceiro, Léo Ferreira, sozinho, grande área, sai terceiro e bateu! Galo! 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 Pão da massa, vai, calo maluco! Vai, Léo Pereira! Segue, B3! Vitória a ser o detênue do gol, Alain! É um verdadeiro gol! Andiara lá discando, veio um vitória limpo no lance, bateu! Tinho com o Silva pra fazer! O jogo, Wellington, nem clareou o diagonal daí! Tinho com o Silva em dois tempos! Galera, tem que ter pitou, maniga de brasileiro se beber, não dirige, panifica a duração, Jerônimo! A maior variedade de pães, bolos e biscoitos, está nela gol, olha o Vitória se complicando! Quase com o Anselmo Ramão! Na pequenária, o Camutanga! Hugo por ali pra fazer a cobrança, autorizado, aí o seu Oswaldo, Oswaldo cobrou pra dentro da grande área de cabeça! Diogo Silva, sensacional! Espaiva o goleiro do Galo! Grande área lá de esquerda, quem sabe mais um do Galo, bateu o Leopereira, bateu pra fora! Grande área, Zé Hugo, limpou, levou pra linha de fundo, vem o cruzamento, Vitória! Afasta, gol! Ele tem bastante movimentação pra jogar um tempo assim, vai lá! Vem o cruzamento da grande área, olha o gol do Galo! Galo! Galata! Grado Silva! Galo! Galo! Galo da massa! 4! 4! 4 a 0, é gol do galo Bruno Silva, para fechar o caixão, para fazer isso aqui Alan, olha para o Leão, olha o sol do gato, Vinhero invadi aqui, Vinhero invadi aqui, que invasão, silêncio, respeita, aqui é gol de Alagoas, é gol de CQB Bruno Silva, porque gerou a rede hoteleira, a renda, que invadam mais dessa maneira. Paulo, entra na grande era, corredor central, abriu dentro da grande era, vence a Ribeiro, vence a Ribeiro, Matheus Ribeiro, cruzamento, na lata, gol, 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 gol.